Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG. Pessoal, no vídeo de hoje, estou aqui para falar com vocês sobre um mapa que em breve estará disponível para download para o pessoal de todo o ETS-2. Eu estou aqui pessoal, primeiramente para agradecer ao Lauro Wagner, que ele escolheu-me como um dos betas do mapa. Então pessoal, esse mapa aqui agora chama-se Mapa Sul Minas, para quem não conhece galera, esse aqui é o antigo mapa Norte Sul, que é um mapa que inclusive esteve envolto a polêmicas de problemas de edição. Isso aqui não é o assunto do vídeo, mas o que acontece pessoal, o Lauro Wagner, ele adquiriu os direitos desse mapa. E aí o que acontece, o mapa está sendo recriado e reeditado. Isso aqui é um, podemos dizer assim que não é nem um beta, sabe gente, é um alfa do mapa no caso. Por enquanto, como já diz o nome do mapa, o mapa vai ficar focado aí na região sul e na região de Minas principalmente. Em que o Lauro está fazendo, primeiramente, um trabalho de correção, que no primeiro momento é o foco do mapa, ele está corrigindo aí todos os problemas, tirando as edições antigas e tudo mais. E aí ele já andou fazendo aí umas lives no canal dele de edição, apresentando o mapa para a galera, como que vai funcionar. E pelo menos por enquanto pessoal, ainda não existe uma data de lançamento, tá? O que se sabe assim, a princípio, é de uma maneira geral, é que o mapa vai ser tanto para ônibus quanto para caminhão. Já existe até um padrão de rodoviárias colocadas no mapa aí pelo Lauro. E vai ter bastante variação também, é variação de estrada asfaltada, estrada de terra, parece que vai ter umas fazendas também, enfim. É um projeto que promete muito, né? O Lauro que já tem aí conhecido por muitos aí da comunidade ETS2, o mapa Mad Max, né? Que é o mapa que ele fez para a ATS2, e agora ele está engajado nesse projeto aqui, que logo mais vai estar disponível para a galera aí. Certo, pessoal? E aí o mapa vai vir com esse caminhão aqui, que eu estou dirigindo ele, é um Titan Tractor. Eu ainda não sei dizer para vocês se vai ter algum ônibus junto com o mapa, mas esse caminhão aqui já vem com o mapa, tá? Então, galera, é isso daí que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link da live que o Lauro fez da apresentação do mapa. Também tem uma outra live lá no canal dele, que é uma live de edição, que ele troca ideia com a galera aí e mostra o processo de edição do mapa, como está rolando. E aí vocês vão ter maiores detalhes partindo do próprio Lauro Wagner, ok? Eu agradeço mais uma vez a ele pela oportunidade de ter exclusividade nesse projeto. E espero aí em breve poder fazer simulações de modbus, para fazer bastante gameplay. Vai ser legal, vai ser bacana demais. O Lauro é um cara bastante caprichoso aí nas edições, é um cara que está sempre fazendo mod free. Então vale a pena acompanhar o trabalho dele aí, pessoal. Se inscreve lá no canal dele e acompanhe os trampos, porque vale a pena. Beleza, pessoal? Então, no mais, é isso aí. Agradeço a audiência, a todos que assistirem esse vídeo. Fiquem ligados aqui no canal RAG, que de vez em quando estou fazendo aqui algumas gameplays, estou fazendo algumas lives. Então fiquem ligados aqui, que sempre vai rolar um conteúdozinho aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço, cuidem-se e até o próximo vídeo aqui no canal RAG. Tamo junto, hein? Fui. 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 Fui.